Boa tarde galera, DJ Marcio Otsubo, TractorProTutorials.com, Native Sessions, estúdio aqui no Brasil, transmitindo direto da BAM, em São Paulo, com um grande profissional aqui. Porra, não vou nem falar nada, não preciso mais falar nada. Segue o barco. Bom, vamos lá. Sou o Júnior Antonini, sou professor da IMEC lá de Floripa, sou consultor da Mac Audio, distribuidora da Native no país, distribuidora oficial, DJ, produtor, e fazer tudo o que puder aparecer. Se tiver que fazer trabalho de marcenaria, fazemos também, todo mundo faz tudo o que puder, a gente está aí. E hoje a ideia é mostrar para vocês o Control S49, eu trouxe o 49, existe a versão de 61 teclas, o MK2, modelo novo. Para vocês conhecerem o produto, e mostrar alguma coisinha que eu utilizo, mostrar o Electric Sunburst, até que foi papo da outra palestra. Para vocês conhecerem algumas coisas novas também que estão rolando, sonoridades, e a gente trocar o nosso papo aí. Oi Júnior, a gente tem um monte, nós temos aqui uma galera que eu acredito que tenha novatos, intermediários e profissionais. Perguntar uma coisa para você, se hoje eu nunca usei o MACHIN na minha vida, e provavelmente também, com isso nunca usei o COMPLEE, né? Por que usar o COMPLEE? Bom, primeira coisa que para a maioria das pessoas que começam, principalmente para quem começa a tocar, a trabalhar com produção, não importa a sua dó ou não importa como iniciou esse processo, é chegar na nossa sonoridade que agrade. A gente sempre se bate em procurar as sonoridades, ah, eu gostaria de um som... Quando as coisas são sintéticas, quando a gente fala mais de coisas sintetizadas, a gente tem os clássicos, né? Sons de bateria eletrônica, sons de sintetizadores, a gente tem uma literatura legal para buscar. Mas quando começa a chegar na hora de você trabalhar com instrumentos, amostras de instrumentos, samples, né? Instrumentos reais, físicos, principalmente cordas, metais, são coisas bem complicadas de você ter softwares de boa qualidade. E aí a linha do COMPLEE abrange uma série deles. Tudo isso que você precisa. Entendi. Com certeza, porque você tem desde violões, você tem as cordas clássicas, né? Cello, violino, baixo, viola, você vai ter a parte de guitarras também agora com elétrico e samba, ficou bem interessante. E uma série de produtos, os metais também. Entendi. E você falou, você descreveu aí um pouco do software, né? Sim. Do que envolve nele. E o que você viu agora nessa linha nova, MK3, né? Da Native, voltada ao COMPLEE, o que você achou dela? Bom, o mais interessante é que, se vocês forem olhar no mercado, com a evolução da tecnologia e as coisas acontecendo, com uma nova linguagem de uso de ferramentas, dispositivos, sempre por toque, arrastar, né? Segurar. Os instrumentos clássicos, se vocês forem fazer um estudo, até perderam um pouco de pessoas interessadas em aprender os instrumentos da forma tradicional que a gente tinha nos tempos até hoje. Então, você vê menos pessoas buscando, infelizmente, também, né? Buscando aprendizado de cordas, aprendizado de instrumentos mesmo, né? Os clássicos que a gente conhece, guitarras, baixo, tocar bateria, piano, o si só. Mas, por um outro lado, é uma coisa que normalmente eu defendo quando eu faço alguns bate-papos com galera de produção, é que a gente tem que aprender a respeitar um pouco a predisposição. Eu digo assim, pode parecer um pouco bobo isso, mas eu acredito muito que as pessoas tenham a predisposição de movimentos mecânicos. Por exemplo, o pessoal aqui, alguém toca bateria? Ninguém toca bateria? Alguém toca violão? Então, toca guitarra, provavelmente. Alguém toca piano? Piano no nível de piano clássico? Ninguém. Alguém toca flauta? Sax? Vocês estão vendo? Pouca gente toca instrumento tradicional. Então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa tem ou vergonha, ou tem uma certa dificuldade mesmo. Você conhece, eu acredito que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, se já não conhecem. Eu tive a oportunidade de tocar com vários instrumentistas muito legais, muito experientes, virtuosos, assim, guitarra, bateria. E era uma coisa muito engraçada, que você pegava um baterista animal, o cara quebrava tudo, muito técnico. E eu sou o DJ, estou em Tablist, então eu gosto de Scratch e tal. Aí, fui tocar, fazer Scratch, tocava numa banda, o cara quebrava tudo na bateria, ia tocar, fazer Scratch. Ele, cara, isso é muito difícil. Eu falo, cara, mas é muito mais difícil tocar bateria, porque é muito complexo, eu não consigo fazer um... Não consigo fazer na bateria. Mas no Scratch eu me viro bem, e ele fala, não, cara, isso é muito mais difícil que bateria. Então, quer dizer, para ele é difícil. Então, cada pessoa, é difícil você achar um instrumento que você se adeque, porque você não tem a possibilidade de pegar todos os instrumentos, tentar fazer um curso, a aula. E aí, essas superfícies de pads, que já não são, não é uma linguagem totalmente nova, né? E principalmente, como a gente trabalha com muita produção via software, a linguagem mídia mais próxima para se inserir dados, que são as teclas piano, que é clássico. E... E a parte de pads, que vem, querendo ou não, das vezes é necessário. Então... Facilitar também a parte de aprendizado de escalas, por exemplo, que é uma coisa bem complexa para alguns. E essas ferramentas vieram para dar um respiro, uma ajuda, para que você, mesmo que você tiver um pouco de dificuldade com conhecimento teórico e também prático, você consiga se sair bem com a ferramenta. Ela te dá alguns caminhos para facilitar você se expressar. Porque, querendo ou não, o que mais importa para a gente é a gente ter como expressar nossas ideias. Porque acredito que todos vocês pensam em alguma coisa. E é muito chato quando a gente não consegue expressar o que a gente quer dizer para as pessoas em forma de música. Então, essas ferramentas ajudam bastante nessa linguagem. Entendi. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui, um pouco fora do meio da produção musical, mas é algo que alguns de vocês provavelmente já sabem, do machine tutorials em português.com, que é um trabalho que eu faço com o Leo Guedes aqui. E depois de começar a fazer esse trabalho com ele, eu me deparei com duas pessoas, duas perguntas muito, assim, distintas, que são pessoas que estão interessadas no uso do machine, do complete, mas para trabalhar com o uso sonoro de videogame e filme. Sim. Que é algo que, na minha área, lá em Nova York, as escolas, até as escolas de DJ e produção musical já ensinam isso no currículo completo. E agora eu comecei a enxergar isso no Brasil. O que você acha disso? Pô, até é uma pergunta legal, assim, porque eu tenho uma produtora de áudio em Florianópolis. Então, a iMac Floripa, ela fica dentro da minha produtora. Então, é a única iMac que acaba ficando dentro de um estúdio mesmo, que trabalha com áudio. E a gente faz trilha para o mercado publicitário, para filme, cinema, e alguma coisa para game ainda muito forte. Eu tenho uns parceiros, então a gente meio que respeita seus espaços, e eu tenho amigos que produzem trilhas para games. E, querendo ou não, a parte de trilhas de games, principalmente, ela usa muito a linguagem cinematográfica também. efeitos caóticos e tal. E nisso o complete tem um pacote absurdo. Exatamente. Absurdo. E eu acredito que seja... Tem mais umas duas empresas que fazem trabalhos bem legais de pacotes, mas eu acho que o da Ney tiver... Animal. Se puxar a sardinha para o nosso lado, mas o negócio é... É animal. É sério, é muito legal. Então, assim, e isso é uma coisa também muito legal, porque você fazer jogo para games, né? É fazer... A trilha sonora, né? A trilha sonora para games, é uma coisa de você fazer música sob encomenda. Não é a sua, mas... Exatamente. É a música para alguém. Alguém te fez uma ideia, te passou um briefing, né? É onde você está exercendo tudo que você aprendeu com o Júnior, com o Léo, né? Exato. E aí, nessa história, quando você chega nesse tipo de desafio, aí você vai ter que ter recursos. Bem além do que a gente normalmente trabalha com a música eletrônica. Com a produção musical. Não é subjugando o trabalho de música eletrônica. Vamos dizer que daí se abre um caminho musical bem mais amplo, bem mais diverso, que daí a gente tem que ter ferramentas mais específicas. E aí a gente sai daquela trilogia básica de sintetizadores, samplerzinhos simples e bateria eletrônica que seja. A gente passa por uma outra linguagem de efeitos mais caóticos, às vezes, porque, querendo ou não, sound effects é uma coisa muito forte, né? Com certeza. E se vocês forem perceber bastante, nos últimos cinco anos, a parte de sound branding cresceu muito. O sound design, né? Sound design. Você desenhar o seu próprio sound. Você fazer três notinhas e... E transformar isso. E transformar isso num... Acabou o meu que apagou a bateria aqui do meu computador. Eu ia mostrar para vocês o negócio. Você ter sons diferentes para você criar a identidade sonora de uma marca, né? Isso é muito legal. Você ouviu um... Você se liga que marca que é. Então, às vezes, com três notas ou um som específico, um... Você olha para o teclado, marca. Isso é genial, né? Assinatura, né? Assinatura sonora. Assinatura é muito legal. Entendi. É o transformador, por favor. Esse transformador do Mac. Mas é a Rio aqui. A Rio. Não, é que a Rio, a bateria do meu notebook estava ligada na tomada aqui. Posso olhar aqui? É? Continuou, continuou. Bom, e como um usuário do Complete e instrutor, como você... aonde você vê... o que você vê nesse futuro não muito distante, né? Para quem está começando nesse mercado agora, como produtor musical e usuário do Complete e produtos da Native. O legal de você pegar, principalmente, produtos da linha Complete é que você tem realmente... O nome é muito legal, né? O Complete. Ele é completo. Ele é bem completo. Se você pegar os pacotes mais... Já está funcionando. Mais full, mais complexos, né? Mas com mais instrumentos, mais opções, você ainda tem os agregados. Você pode comprar a parte do próprio Complete e Ultimate, que eles são mais cheias do Complete. Você vai ter, querendo ou não, uma coisa pensando para o futuro. Quando a gente pensa em futuro, a gente tem que pensar em passado também. Então, se vocês forem... e vários de vocês aqui, acredito que sabem disso, existem instrumentos clássicos para quem era de som urbano. Quem é de som urbano? De rap, por exemplo. Você vai pegar a TR-808, a clássica. Então, tem instrumentos que são clássicos e são atemporais. E, querendo ou não, você vai ter sempre ou emulações, que acontece bastante. Agora, até no próprio pacote do Complete, você tem novos processadores, principalmente processadores de sinais, compressores, equalizadores, simulando processamentos clássicos de hardware. E vocês vão ter sempre tentativas de pegar boas amostras de sons, de instrumentos reais, porque você, às vezes, vai precisar tentar fazer uma música com um espírito de coisas da década de 50. Uma coisa meio Big Band. Então, você vai precisar de uma boa sessão de cordas e sessão de horns. A tradução disso é a criatividade, né? E a criatividade vai ser sempre assim. Querendo ou não, a criatividade é que manda. Vocês vão ver sempre renovações e a gente acaba... A gente fala muito na música, assim como na moda, você tem sempre ciclos de 20 anos, né? Você pega agora, você pensa 20 anos atrás, você tem uma influência do que acontecia 20 anos atrás. E 20 anos atrás, tinha uma influência de 20 anos antes e antes. Então, se você pegar hoje, 2018, a gente tem influências de 98 para 2000, nós temos 78 para 80 e temos de 58 para 60. E é interessante você fazer isso, porque querendo ou não, nossa música, por mais que ela seja conceitual ou experimental ou comercial, e aqui a gente não tem que rotular nada, porque música é música, a nossa possibilidade de agradar os mais novos, os mais velhos, é maior. Sim. Por proximidade sonora. Então, acontece muito disso. Eu confio muito na questão de, quando você produz, você tentar trazer algo que a pessoa, ela se sinta aconchegada, assim, tipo, nossa, eu já ouvi isso, mas eu não sei de onde, e isso me toca o coração e eu sinto bem. Acho que o segredo na música é isso e você vai sempre trabalhar em torno disso. Legal. Como vocês devem ter notado, as minhas perguntas, elas estão começando daquele nível mais básico, até um pouquinho mais, né? Então, aqui vai duas perguntas bem importantes para você, né? Para um usuário do Comply. Por que usar o Comply no estúdio? Bom, primeira coisa é quando você está procurando um pacote... Eu pergunto assim como opção a mais, né? É, como opção a mais. Pelo fato de eu trabalhar com vários softwares há muito tempo, querendo ou não, é assim, é muito chato você pegar alguns processadores, mas especificamente eu estou falando mais de simuladores de equalizadores, simuladores de compressores, tá? Estou restringindo nessa faixa de processamento de sinal, mais voltado para a parte de mixagem e finalização de arquivos, né? De esculpir as coisas. É muito chato, às vezes, você pegar na indústria alguns produtos que você tem excelência de sonoridade, de emulação, mas que você fique restrito a um hardware. Você é obrigado a adquirir um hardware que, às vezes, o valor não é tão acessível. E aí, para você ter aquele produto, você tem que ter um hardware caro, com custo além. Ok, ele tem suas qualidades, mas você restringe o acesso das pessoas a algo legal que ele possa aprender e utilizar para as produções dele. E o complete não tem essa. O complete, ele não tem preconceito. Você pode botar em qualquer máquina um recurso mínimo. Não é muito pesado. Ele vai demorar um pouquinho para processar. Um pouco mais pesadinho e outro, mas é normal porque, né? Você não pode... a gente tem que pensar em poder de processamento. Se você pegar uma máquina de 10 anos atrás, né? É uma outra realidade. Os softwares são feitos com atualizações pensando em épocas mais recentes. Então, a vantagem do complete, principalmente de processamento de sinais, eu tenho um pacote que ele é confiável. Me oferece uma boa sonoridade. Eu tenho vários colegas de profissão, amigos também de trabalho, aqui de São Paulo, inclusive, que trabalham em estúdios classe A, top, e passaram a utilizar os processadores do complete e que não utilizavam, porque normalmente utilizavam Pro Tools e algumas outras ferramentas mais clássicas da galera. E você geralmente, porque isso aconteceu muito com o Tractor comigo, né? De você mostrar alguma coisa e você receber aquele feedback da pessoa... Sim, tem. Né? O cara está procurando algo há tanto tempo, ele simplesmente não saber que existe isso dentro do complete. Tem. Tem, às vezes... Tem uma coisa que eu gosto bastante, principalmente na parte do Reactor, porque ele é uma ferramenta bem... Sem limites, assim, eu acho que é bem interessante. Que, muitas vezes, a pessoa, quando ela está querendo fazer alguma música, alguma coisa, às vezes ele vem aqui e ele gosta desse som. Ele não sabe por quê, mas ele gosta disso aqui. E ele se agrada desse tipo de sonoridade. E tem alguns instrumentos virtuais, principalmente o Poliplex, eu gosto bastante, que você tem... São oito... É um sample de bateria, né? Um drum machine de oito peças. E ele é aleatório. Você pode, tipo, você clica num botão, a gente vai ver daqui a pouco, e ele cria um kit novo aleatório, assim, tipo, vou mostrar alguma coisa para você a partir do que eu tenho aqui na minha memória. E a pessoa, por experimentação, às vezes ela chega na sonoridade que ela gosta, que ela nunca chegaria. Tipo, ela não concebiria na cabeça dela o trabalho de sound design, né? Se a gente for pensar, você pensar em construir um som do zero, do nada, para transformar em alguma coisa, exige uma curva de aprendizado muito longa, querendo ou não. E você tem uma oportunidade de, de repente, pegar um som, que você clicou num botão, ele alterou todo, tipo, ele deu uma chacoalhada nos dados, assim, e a coisa transformou em outro elemento. Portanto, às vezes o cara vê aquilo e diz, nossa, era uma coisa muito assim que eu queria. Não era exatamente igual, mas serve para ele e aquilo serviu como um caminho para ele disparar o gatilho de ideias. Entendi. Então, assim, com o Polyplex, com o Round, acho que são duas ferramentas que eu utilizo, assim, que eu demonstrei para algumas pessoas, para beatmakers e tal, que eles falam, nossa, tipo, coisa que você não precisa de muita complexidade, você apertar uma tecla, você faz algo interessante. Um pouquinho de teoria, né? Que também não dá para ser tudo de mão beijada, mas acaba tendo um resultado bem legal. E, claro, aí tem o Electric Sunburst, que para sons de guitarra eu particularmente acho interessante. o acústico também, de violões, também que é bem legal. Eu acho que, querendo ou não, as coisas... O custo-benefício para o estúdio? Ah, eu vou dizer que é bem vantajoso, porque quando você adquire, e isso é uma coisa importante que, falando especialmente de Brasil, a gente sabe que a cultura de pirataria é muito grande, né? E aí você fala, ah, porque você vai pegar um pacote completo, inteiro, né? O mais top, você vai ter mais de 500 gigas de bancos sonoros, né? É muita coisa, né? E coisa útil, né? Sim. É lixo. Não é coisa que você... Ah, putz, eu instalei 500 gigas e eu uso 2. Não, não é. É bem legal, assim. E você pegar um pacote desse e você adquirir... Vamos falar assim, vamos falar em valores de dólares, né? Que em torno de mil dólares, por exemplo. Ah, poxa, mas mil dólares aqui no Brasil, pô, dá 3 mil, 500 reais, é muito caro. Bom, eu gosto muito de exemplificar pelas coisas que eu tenho de hardware, que eu gosto bastante de... Eu gosto de fazer hardware com lives, live com hardware. Então, eu tenho a linha da Roland, tem da Korg, eu gosto de todas as marcas, assim, de produtos. Cada um oferece sempre alguma coisa legal. Então, você vai pegar uma TR8, por exemplo, que é uma drum machine muito legal, você vai pagar 3,6 mil dólares. Quer dizer, com uma drum machine, que claro, é excelente, muito legal, mas tem um propósito, você paga exatamente o preço de um complete, que vai te abrir um mundo de possibilidade absurda. Claro, você tem que ter seu laptop, mas normalmente todo mundo já tem alguma coisa, alguma máquina. Hoje em dia, né? Hoje em dia é meio comum. Então, não é caro. Principalmente se você, de alguma forma, ganha dinheiro com isso. E principalmente porque você tem, especialmente a parte de atualizações da NET, é muito estável, muito prática, rápida e você está toda hora recebendo algum tipo de atualização. Então, assim, é legal você estar sempre recebendo um produto novo, fresquinho, com alguma funcionalidade nova e você poder aplicar na sua produção hoje. Porque o problema de quem pirateia, normalmente, ele sempre trabalha com o ontem. Exato. Estávamos falando sobre isso hoje. Isso é uma coisa muito clássica, assim. Você vai pegar a galera, o cara trabalha com o ontem, assim, porque, né, a gente sabe que demora um tempinho, o cara vai lá craquear, fazer todas as, né? E aí, botar isso para a galera baixar e aí você vai baixar, dá problema e tal. Pô, até chegar uma versão que seja firme, demora um tempo. E aí que já estava trabalhando, está lá nadando de braçada. Eu passo por isso com o Electric Sunburst, da guitarra. Porque chegou, quando ele lançou, eu comprei, porque para mim é muito útil para algumas coisas que eu faço. Vi potencial, né, no uso. E, nossa, a quantidade de gente que, amigos meus, conhecidos meus, que estão tentando achar craqueado e tal. Eu falei, já estou usando há tempão, estou lá, sabe, criando as coisas. Então, vale a pena. São as vantagens e desvantagens, né? É, claro. Mas, assim, não existe o moço grátis. E se você for pensar em como fazer, como é o processo para fazer isso, desenvolver um software desse, é uma coisa muito complexa. E no nível de amostragem, qualidade sonora, quem toca instrumento de corda, vocês sabem que, ok, você pode ser um bom guitarrista, mas tirar um bom som não é a mesma coisa. São vários profissionais trabalhando juntos. Exato. Trabalhando juntos. Então, assim, vai desde a mãozinha, o instrumento, o cabo, o engenheiro, amplificação. Então, é muita coisa. Então, assim, e para você é muito fácil chegar e tu, aperta uma tecla, tu, um grindo. Sabe? Então, não é caro. E principalmente, gente, quando a gente fala disso, a maior vantagem que eu vejo em relação do Complete é que quando você compra algum hardware, você vai comprar ou um Control ou então um Machine, você já tem o pacote de entrada do Complete, que já dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Dá para brincar muito. E você tem descontão para comprar os pacotes, fazer upgrade. Então, quer dizer, você vai para o teto muito rápido e aí você vai falar assim, ah, mas poxa, você vai comprar um Machine. Aí você pega a Machine MK3 agora, que está um preço abaixo de R$4.000,00. Então, R$3.600,00. Provavelmente, vocês terão um preço diferenciado por participar do workshop. Vocês tendo um, deixando os e-mails, vai ter um cadastro para vocês, ter um desconto. E assim, você compra um hardware desse, você já tem um valor de software agregado. Sim. Então, quer dizer, na verdade, você não pagou R$3.000,00 e poucos reais. Você pagou na máquina R$2.000,00, R$1.000,00 e pouco, porque você ganhou um pacote de som já que você teria que comprar, querendo ou não, você vai estar no site da Native, você tem que comprar. Então, já vem agregado. Então, quando você vê esse tipo de coisa, pô, é um pulo do gato. A pirataria é sempre a pirataria, né? Vamos falar sobre o live, mas vou falar da pirataria rapidinho, porque foi um assunto que nós estávamos falando aqui hoje. Eu, antes de começar a gravar os tutoriais, ou quando eu comecei a gravar os tutoriais do Tractor Proctorals, eu craqueei o Final Cut. Eu não sabia o que era, eu não sabia como é que funcionava. E, sinceramente, então, qual foi a minha ideia? Eu comprei ele, eventualmente. Então, assim, se você não sabe, não conhece, beleza. Agora, se você vai usar profissionalmente uma ferramenta e você está sempre lá atrás esperando que alguém, por um acaso, coloque na internet, disponibiliza para você, meu, aí você não tem como ser um profissional, porque você não está pensando como um profissional. Você não tem como pensar como um profissional agindo como um menino ainda que está gravando dentro do quarto, né? Quando ele começou. Que você pode virar o profissional, se tornar o profissional, continuar gravando dentro do quarto, mas de uma forma diferente. De uma forma que, onde você está usando o programa, o programa não vai fechar e te deixar na mão. Isso pode acontecer também com a versão original. Sim, pode. Mas com a versão original, você tem aonde recorrer, né? Você pode mandar um e-mail aí para... Você pode reclamar. É, para nele. Olha, isso aconteceu comigo, aí o time vem, ele dá aquele suporte, né? Tudo mais. Então, é isso. É a minha posição na pirataria, né? Principalmente por causa do Brasil, as condições também. Às vezes, pode ser que não seja tão fácil comprar o que você precisa, mas também se chegar num ponto onde você vai trabalhar profissionalmente, você ainda está trabalhando no pirata, aí eu acho que cada um tem que escolher a sua ferramenta de trabalho. É, hoje em dia, se a gente for falar nessa questão de pirataria e ter acesso a ferramentas e tal, graças à evolução dos e-commerces, né? Sim, sim. A globalização, né? E parte de facilitação de pagamentos por cartão de crédito e tal, hoje em dia você não tem desculpa mais para comprar pirata. Pegar pirata e não comprar um original. Você tem desconto, você tem... Esse daqui puxa a orelha de todo mundo. As empresas te ajudam. As empresas acabam assim, querendo ou não, porque ainda mais a gente tem... Por esse fato da nossa realidade brasileira, da galera, assim, muito buscar pirataria e tal, quando você demonstra interesse de comprar um software original, alguma coisa você sempre consegue uma facilitação na empresa, dependendo da empresa que você conversa. É bem legal, assim. Sim. E é bom para você, como você falou, né? Com certeza. Eu também, óbvio, né? Eu comecei no Brasil, a gente tem que pensar que há mais de 25 anos atrás, comecei com a EFL Studio, software, né? Que era Fruit Loops ainda. Fruit Loops, sim. Toda a versão 2.74. Era um universo completamente diferente, né? Era um outro mundo. Depois que você aprendeu a usar o software e tal, poxa, e começou a trabalhar, aí você começa a adquirir as coisas. Você tem que, não adianta, se você ganhar dinheiro com aquilo, é teu direito, é teu dever, na verdade, passar essa parcela de ganho seu também para quem te ajudou a ganhar, né? Com certeza. Quem fabricou o negócio te trouxe os caminhos para você poder ganhar teu ganha-pão. Deixa eu perguntar uma coisa para você, um pouquinho fora disso, como produtor musical, né? E DJ. Você acredita ainda no DJ que não é produtor musical? É, eu sou da velha escola, né? Uma pergunta que nem é. Eu, assim, eu tento passar isso. E tem uma razão por que eu estou perguntando isso. É, porque, assim, ó. Claro que, hoje em dia, acontece um pouco de confusão na figura das duas profissões, DJ e produtor. Não adianta. O trabalho do DJ, se a gente simplificar, né? Aquela coisa, resumir o trabalho do DJ ao menor informação possível é, nós selecionamos músicas para tocar para as pessoas. Como a gente vai tocar para as pessoas, o que a gente vai fazer de extra é o nosso talento como artista tentando acrescentar algo àquilo que já está pronto. Com certeza. Mas, querendo ou não, o mercado pede alguns tipos de estilos e alguns mercados específicos pedem que o DJ seja produtor. Eu acho um pouco engraçado porque, muitas vezes, o DJ vai tocar, mas ele não toca a produção dele. É. Então, assim, na verdade, a gente tem um buraco no Brasil. E eu acredito muito nisso, que é, você tem a figura do DJ, você tem a figura do produtor. E a gente não tem, isso a gente sabe disso, que a gente vive esse meio, nós não temos um artista de dance music. Vocês não conseguem ver, principalmente no mainstream, alguém se apresentando com um projeto completo ao vivo, live. E, tipo, eu, particularmente, penso assim, se você quer fazer uma apresentação ao vivo, você está estourado com a sua música, você vai fazer uma apresentação ao vivo. Pô, se você é produtor mesmo, tenta fazer aquele negócio ao vivo mesmo. Porque daí você vai juntar aquela figura do DJ, um remixer, alguma coisa ao vivo e vai trazer algo novo para as pessoas. Aí você não está tocando, você está dando um show. Na galera, você está fazendo um show. Você está dando um show. Então, querendo ou não, o nosso mercado de música eletrônica, especificamente falando, ele virou um pouco aquilo que era o mercado do rock, né? Se vocês forem ver, existe um paralelo perfeito. Você tem festivais, você tem toda uma equipe de produção por trás de um artista, mas você não tem uma apresentação musical de verdade. Você tem aí onde os músicos pegam no pé dos DJs que vai lá e aperta um botão, sabe? É legal quando você vai lá e aperta um botão. Um monte de botão, né? Um monte de botão, né? Quando você aperta um monte de botão, é show, entendeu? É outra coisa. Agora, quando você realmente, eu particularmente, como DJ, é triste. O cara vai lá e só dá um play e você vê tocando no set pronto. Nem virando, nem mixando, nem nada. É meio chato, assim. Ganhando rios de dinheiro, você fica meio assim. É muito chato você ver isso, né? Faz ali um trabalhinho a mais, você já está ganhando bem. Você aperta dez vezes o botão, então, para não cansar muito o dedo, né? Então, eu vejo meio por esse lado, assim. Então, o produtor já é uma outra coisa completamente diferente. Porque o produtor, querendo ou não, o que ele busca é ser artista, né? Certo. Ou ajudar artistas. Que também tem o lado do produtor que você até não acompanhe bem, mas você sabe o que você quer. Você não sabe só dizer exatamente o que você quer. É verdade. Mas se você pegar bons instrumentistas que você converse bem, vocês se acertam. E aí, querendo ou não, você é um produtor. Você faz bons trabalhos, mesmo sem ser músico. Entendi. Pronto para outra? E agora eu vou fechar com chave de ouro. E aí, ó. Como a maioria de vocês aqui sabem, eu sou usuário do Tractor há vários anos. E sempre foquei nessa parte, né? Então, a parte da produção musical nunca foi minha praia. Eu tive um... Não é o meu negócio. O meu negócio é tocar, mixar, né? Sim. É virar. Sim. Não é nem fazer scratch, é virar. É a minha paixão. Então, assim, em 2013, eu fui... Eu vou todo ano, né? No DJ Expo, em Atlantic City, lá em Jersey, perto de casa. Mas em 2013, teve algo que me chamou muita atenção. Eu tinha conhecido o DJ Infernal, há um ano atrás, né? Na edição interior. E aí, nesse ano seguinte, ele foi... Ele veio como patrocinado da Akai. E aí, mano, foi quando o cara começou a introduzir o Akai no set dele. O cara já é um animal. Mas na hora que ele colocou o Akai e os efeitos, né? Que ele, como sound designer, né? Que ele criou, que ele também me falou, isso aqui a maioria é tudo feito no complet. Sim. Né? E tanto que ele começou a trabalhar com o Shift depois, né? Ele falou, isso aqui é tudo feito no complet. Eu passo pra cá e uso como... Então, quando ele começou a usar isso daqui, é aqui que eu vou fechar com chave de ouro, mano. Como você vê o uso do complet no set do DJ? Seja ele usando uma controladora, dois turntables ou dois CDJs, ou simplesmente duas X1 ali, que é o que muitas pessoas, né? Criticam a pessoa que usa duas X1 ali. Chega no clube, coloca duas X1 e fala que o cara não é DJ. Aí vai de cada um, né? Mas o que você acha do uso do complet no set do DJ hoje, no live? Eu vou ser mais incisivo. Com o Tractor, com a adição dos stems, o negócio foi pra um nível muito diferente. E vamos falar sobre isso mais tarde também. Então, você que vai falar sobre isso aí. Eu, Will, é. Você também. Quando você trabalha com stems... Já escalei. É zoado, assim. Você vai tocar, você tem os tracks separados, você leva o teu potencial de criatividade pra outro lado, porque no Tractor você consegue mudar a tonalidade da música. E aí você tem quatro canais separados e você constrói uma outra música assim. Claro, isso já é bastante coisa. E se vocês tiveram contato já com os hardwares e software, já dá pra ver que dá pra fazer muita coisa. Mas quando você vem pra esse lado de, de repente, adicionar, seja complete, pra você criar, de repente, alguns sons pra adicionar na sua apresentação ao vivo, ou trabalhar com o próprio machine, que é o que eu tô fazendo agora, botar o machine pra trabalhar junto com o que você toca com os stems, com as tracks que você tem clássicas, e bota tudo isso aí com o Ableton Link, tudo sincronizado, aí a gente entra naquele papo do Ah, mas tá tocando o sincado. Bom. Não tem outro jeito de tocar, mano. Não tem outro jeito. Agora não tem mais. Você até tem como, mas assim, cara, fica muita transpiração e pouca inspiração. Você vai ficar no desespero. Não requer tanto CPU aqui dentro, que a sua criatividade não tem como fluir, porque você tá preocupado com a batida, mano. Não tem espaço. Então assim, e claro, e aí tem aquele pré-trabalho, né? Pra você trabalhar com as grades, o grid certinho, você tem que ter um pré-trabalho, você tem que ter um carinho especial e deixar isso certinho. Mas quando isso tudo tá bem corrigidinho, você gerenciou suas tracks, deixou tudo na grade, preparou o teu set. Fez a lição de casa, né? Fez a lição de casa direitinho, que é literalmente de casa, né? Que quando você é pago, o cara não entende isso, né? É. E dá trabalho. É. Te toma tempo, né? As pessoas acham que não, você DJ fica lá e só tem que botar. Na hora do pagamento, eles vão ver isso, né? Não vê. Aliás, pra não trabalhar depois, né? Exatamente. Então, você tem esse pré-trabalho, pra que na hora que você vai tocar o vivo, você meta ali na cara do olho, vou botar o cincão mesmo ali, e aí você vai criar. Aí você passa pra outro tipo de discotecagem. E aí você vai utilizar as ferramentas do Complete, você vai trabalhar com o Machine também, como software agregado, trabalhando junto com o próprio Tractor junto, né? Ou se você tiver um Ableton, ou qualquer outro software que você seja familiarizado, FL Studio, a galera que é de beat mais urbana, de rap, tá ligado que a maioria da galera usa FL Studio, e você pode trabalhar com várias ferramentas, com sonoridades diferentes, você pode começar a ter um aprendizado básico, vocês vão ver, eu vou fazer uma demonstração simples aqui, pra vocês verem que você não precisa ter um grande conhecimento musical, basta você apertar uma tecla em um ritmado, e você consegue fazer alguma coisa interessante, pra agregar na tua apresentação, querendo ou não, no mercado que é meio que uma selva, qualquer coisa que você fizer de diferente, e que você chegue e faça bem feito, chama atenção. Pode demorar um pouquinho, mas o neguinho olha e diz assim, oxe, tá aí, gostei, negócio é diferente. Querendo ou não, se a gente for ver no nosso mercado, até, galera, quem é beatmaker sabe disso, né? e principalmente quando a galera fala do funk carioca, principalmente, trabalhar com os beats, com pedaços de samples, isso tudo tá na mão da gente trabalhar, e retrabalhar eles com o complete. Sim. Então, as possibilidades são muito grandes, e pra gente só se prender, só a discotecagem crua, né? Se quisesse resumir o trabalho. Então, hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem, você pode pegar, manter, tocando com o tractor, mas você pode fazer um loopingzinho, em alguma coisa, utilizando alguma coisa do complete, usando um remix deck, e por aí vai. Então, assim, não... Pra quem não tem preguiça, e quer sempre aprender alguma coisa, o mundo é muito amplo, né? E te traz muita possibilidade. E os recursos que se tem no mercado, e o que a gente tá oferecendo, e o que vocês estão vendo hoje, nessa série de workshops, é com certeza um ponto muito legal pra você já dar um start. Muito legal. Dizer, poxa, acho que eu posso fazer isso aqui, pra melhorar minha apresentação, ou fazer minhas músicas de uma forma diferente, ou ter um pouco mais de identidade, enfim. Agora, uma pergunta importante, né? Sobre o complete. No custo e benefício, e você como um usuário profissional hoje, deixa um pouco o profissional de lado, e como, assim, usuário direto dos produtos da Native, o que você me diria do número de keys que você tem nos keyboards, né? Sim. Pra quem vai fazer essa escolha, pra quem tá ali na loja, pra fazer essa compra agora, por quê e qual. Tá. Bom, falando especificamente da linha Control, né? Complete Control. 25 teclas, eles são bons pra quando você quer portabilidade, você pega sua mochilinha, bota no seu laptop, usa seu controlador, porque você gosta de teclas, e quer ter os knobs e botões pra poder controlar, e ele vai te dar um pouco de limitação, quando você já quer tocar alguns elementos, alguns instrumentos do complete, principalmente relacionados ao contact, você tem as chamadas key switches, que mudam padrões de execução, vocês vão ver isso no uso, e aí você precisa realmente, porque duas oitavas é pouco, você fica com uma região já restrita, e você não consegue ter muita flexibilidade de uso, mas, para a composição e um uso, desde que você não seja preguiçoso de apertar o botão de subir oitava, dessa oitava, te resolve perfeitamente. Principalmente porque todos os teclados da Native, tem a parte de teclas de muito boa qualidade, esses novos mesmo, principalmente o 4961 teclas, mesmo com a cama de teclado, a parte de teclas da FATAR, que é a empresa italiana, clássica no mercado, por fazer as teclas de alto padrão, no nível profissional, muito legal. Então, ela tem uma vantagem, se você pegar alguns teclados, ele ressona todo o corpo do teclado, aqui é só barulho de teclado, elas são semi-pesadas, são gostosas de tocar, eu tenho uma certa dificuldade de tocar a escala para cima, e esse teclado está me ajudando a desenvolver um pouco mais isso, eu acho que eu achei, finalmente achei as teclas que me são mais amigáveis. E tem a certa? Tem. Você vai trabalhar com 4 oitavas, que são as 49 teclas, aí você já tem mais funções, mais teclas para poder trabalhar com mapeamentos, queira que você, se você quiser utilizar mapeamento em software, ou para o próprio uso dos instrumentos do Complete, 61 teclas já é voltado para quem realmente toca de verdade, e quer ter as possibilidades de solar e subir as oitavas direitinho, e 88 teclas é para quem é pianista, porque daí tem que ter a manha, porque as teclas são pesadas, são teclas pesadas mesmo, são bem legais, mas no Brasil a gente não vai ter esses produtos por enquanto. Legal, legal. Bom, o Júnior respondeu todas as minhas perguntas, eu gostaria de vocês agora, saber de vocês as suas perguntas. O que você acha, Júnior? Podemos abrir aí, com o microfone para a galera? Galera, o microfone está aí no centro, se alguém quiser ser o primeiro, pode abrir, estamos aqui para perguntar. O primeiro que pergunta é pagar 100 reais, você não vale, você não vale. 1, 2, 1, 2? Alô? Aê! Não, talvez até para, eu sou o usuário do Complete, eu tenho o S88, quando eu comprei, exatamente para, porque eu trabalho com outros músicos, e os caras só músicos cascudão, eu falei, eu preciso comprar um teclado, que esse músico venha executar o seu trabalho, e cita a vontade. Então, eu adquiri o 8.8 por conta disso. Agora, o que me chama a atenção, é o padrão NKS, que hoje, a Native começou com esses produtos, agora eu acabei de ver que a Waves, tanto os instrumentos, como os plugins, você controla pelo próprio teclado, ou seja, deixou de usar o mouse, para mexer na compressão e no equalizador, você vem para os Knobbs ali, e equaliza, é uma outra, é um outro sentimento. Então, assim, eu acho que a Native está puxando um norte, e todas as outras empresas, tanto de plugins, de equalização, de tratamento de áudio, e também de som, estão olhando e falam, o caminho é esse, né? Então, assim, eu gosto muito, gostava demais do virtual guitarrista, aí, eles agora saíram que, todos os instrumentos, já são feitos, para funcionar, no próprio complexo. Então, assim, eu acho que, para quem quer trabalhar com música, o complexo, ele, o nome dele, sim, é perfeito, tem a ver, é completo mesmo. Legal. Só para isso que você falou, é muito importante. a parte do NKS, né, é para você poder controlar com os knobs, botões do seu controlador, parâmetros dos plugins, então, assim, vocês, assim, por exemplo, quem só produz com mouse mesmo ali, criando do zerinho, só o mouse. Sem nada. Não usa mais nada. É só o mouse mesmo. É o guerreiro do mouse que merece nossas palmas. Quem que faz? Não, pode levantar a mão aí, porque tem muita gente que faz isso mesmo. E faz musicão. Então, alguma vez, vocês que só usam mouse, tiveram oportunidade de ter contato com um compressor de verdade, um equalizador, e mexer de verdade com o áudio entrando nele e poder reagir? Com o som ali apertando, mexendo as teclas? Só o vídeo. Só o vídeo. Então, a experiência é muito diferente. A maneira como você chega no resultado é muito diferente. Não é que seja melhor ou pior. Ela é mais orgânica. É uma experiência diferente, né? E aí é que está. Essa experiência... Essa experiência. Lembra que eu falei para vocês de que as pessoas têm as predisposições mecânicas? A gente tem um problema nas nossas gerações mais novas, assim, que a galera não está muito nos trabalhos manuais. Tanto que as profissões clássicas, tipo sapateiro, alfaiate, está meio que ficando difícil de ter renovação. E a galera estava muito no mouse e estava deixando de fazer o trabalho de esculpir. Porque quando a gente trabalha com hardware, você está esculpindo ali, você está mexendo, porque querendo ou não, a interação de muitas vezes dois ou até, vou dizer para vocês, quatro parâmetros ao mesmo tempo. Você pode pegar aqui, mexer quatro, ou mexer vários, fazer firulas infinitas que você não consegue fazer com o mouse. Não tem como, né? A gente sabe disso. O mouse é um clique em um parâmetro. No máximo, você consegue fazer umas macros que já ficam ensaiadas, mas você fica restrito a algo daquele jeito. Então, tipo, de repente eu estou aqui, eu altero um parâmetro de ataque do som e aí eu tenho nesse botão aqui uma abertura de reverb. Aí eu corto e abro o reverb. Nossa, dá um impacto legal. Quero o que você queria e tipo, no mouse você não tirava e outro. Principal motivo, fazia perder muito tempo. Então, essa questão do NKS e ter o suporte do Waves, que pô, é clássica. Eles começaram com já mais de 70 plugins já agindo em cima do NKS e obviamente todos vão passar a ser. Vai fazer com que vocês possam controlar no seu controlador complete e vocês podem utilizar até o próprio machine para isso também, é trabalhar com parte de controle do software, os seus parâmetros, os seus detalhes, tudo por aqui. Então, quer dizer, você vai pegar um compressor, você não vai ficar mais naquela de tipo, ah, vou mexer no rate ou depois vou mexer no release. Não, você vai mexer nos dois, a interação dos dois. Você vai ver, puxa, isso aqui ficou legal por acidente. Não é acidente, você estava tentando, mas você conseguiu chegar no resultado que de repente é aquilo que faz você ter uma identidade sonora que vai fazer com que você seja o som do amanhã. Porque quando a gente fica só copiando os parâmetros que a gente vê na internet, a gente está seguindo o ontem, concordam comigo? O cara está lá, pô, o cara é o headliner aí no mercado, ah, eu quero copiar aquele timbre do baixo, aí vai lá todo mundo copiar aquele timbre do baixo. Bom, você está copiando algo que já foi. De repente você fez um outro timbre de baixo e sem querer fez um negócio, pô, isso aqui ficou legal, hein? Vou deixar isso aqui na minha track e vou lançar. Aí os caras, oh, como é que você fez aquele timbre do baixo, não sei o que, e de repente, por causa daquela sua acidente, do seu acidente, você virou a próxima bola da vez. Então, querendo ou não, você tocar, ter experiência tátil com as coisas, principalmente quando a gente trabalha com hardware, né? E esse contato de software vira muito mais hardware físico, por causa que você está mexendo em alguma coisa realmente de verdade, te leva a outras sonoridades, a outros caminhos que com certeza a gente não iria utilizando só mouse. Legal. Antes de eu passar o microfone aqui para o pessoal, só um esclarecimento rapidinho, só para quem é novo no protocolo. Explica só, você já falou um pouco do NKS, explica um pouquinho só assim da base do NKS, o porquê dele. A ideia principal assim, era você ter integração, né? Com a gente utiliza, querendo ou não, assim, quando você pega uma empresa como a Native e você tem os seus plug-ins e seus instrumentos virtuais, é muito mais fácil você mesmo criar o seu hardware ali que vai atingir os... A sua língua, Para conversar. Porque o MIDI, você tem vários comandos, o MIDI é uma linguagem muito velha, querendo ou não, antiga, não posso falar muito velha porque ela é mais nova do que eu, então, é ali, né? Vamos falar baixo. Vou falar baixo. Então, você tinha toda aquela questão de utilizar muito padronizado para cada marca, tinha a sua receitinha. E quando você pega que a solução ficou tão boa, no caso do protocolo, no caso de trabalhando com o NKS, que a coisa tem resultado, tem uma, como é que eu posso dizer, uma estabilidade maior de trabalho. E uma empresa grande como a Waves, por exemplo, e outras empresas também, não é só a Waves, não. Começa a pensar, poxa, a ideia desses caras aí foi boa. A ideia é boa. Então, vamos começar a adotar o padrão de linguagem deles para, porque querendo ou não, bom, os caras já tem um monte de instrumento líder no mercado e tal, o caminho da produção já está me encaminhando para os instrumentos dos caras, não vamos perder no nosso mercado, que também você tem que entender que é uma questão de mercado, né? Você não pode deixar para trás. E querendo ou não, se todo mundo divide um pouco, ganha, todo mundo ganha. Então, começaram a adotar todos os comandos, todas as partes de mapeamento que a Native utilizava para os seus próprios plugins e meio que universalizar isso para poder todo mundo abraçar a ideia. Então, é legal quando uma empresa pega, ela abre o seu protocolo para outras empresas, tipo, você quer usar? Pega aí, ó. Eu acho que quando falamos a mesma língua, fica mais fácil, né? Aí facilita. Então, o que acontece? Cara, obviamente, isso vai ter resultados maiores no mercado. Com certeza. porque se você pegar Native mais Waves, tem algumas empresas que estão entrando agora também no mercado trabalhando com isso de agrupar eles, a parte de linguagem, a tendência é que você vai ter mais superfícies, talvez mais hardware, mais dedicados ao processamento de sinal, quem sabe? Depende muito da Native, né? Legal. Trazer coisas para a gente. E eu acho que vai ser uma linguagem meio que... Universal? Digamos assim, não vou dizer universal, mas assim, vamos dizer que talvez a gente tenha a oportunidade de ser a tão sonhada evolução do MIDI. Eu sou um usuário da versão anterior desse teclado. Vale a pena a mudança? Mudou muita coisa? É que você vai ter justamente a questão da compatibilidade com o NKS, a parte dos displays, a linguagem visual dele. Não é só cosmético, né? Cara, não é só cosmético, é bem... É uma revolução. É. É uma evolução. Não que o anterior seja ruim, é óbvio, ele é um produto muito bom, mas se de repente você chegou num ponto onde você já explorou tudo daquele seu teclado, você já... Onde você precisa de mais, né? E você, querendo ou não, algumas coisas aqui, você vai ter muito mais agilidade de trabalho dependendo da aula que você trabalha. Também tem um pouco disso. Então, por exemplo, isso também é uma coisa que a gente está falando da questão de protocolos e tal, isso sempre é uma coisa meio chata porque ah, eu uso o Logic, ah, eu uso o Pro Tools, ah, eu uso o QBs, ah, eu... Cara, ninguém conversava com ninguém, era tipo, o meu é melhor, o meu é mais bonito que o seu, ficava uma zona. Então, hoje em dia, com essa coisa do NKS, principalmente, vai ter suporte neles. na linha nova. Então, principalmente, bem aprofundada, com toda a possibilidade de expansão. Então, se você pensa em trabalhar com mais organicamente, se aprofundar mais ao uso de plugins, sendo mais mecânica ao teu uso, não só a questão de software, acho que vale a pena o avanço. e os aztecas estão mais legais também, já tem que estar diferente. Você tem que experimentar, você tem que botar a mão para usar. Aí, a única coisa é a questão de LEDs, que aí é a questão de gosto também, eu achei que esses ficaram mais sofisticados, mais bonitinhos, mais delicados, os outros eram maiores, Então, dependendo da sua condição de uso, talvez, para uma performance ao vivo, o antigo seja um pouco melhor pela luminosidade, mas é uma coisa específica, é um pontual, né? Mas, assim, como produto, querendo ou não, você tem que pensar que muitas coisas a evolução não é, nunca é uma involução, né? Nunca é para trás. Então, se você tiver como fazer a troca, pegar um produto novo, eu acho que vale a pena. Legal. Principalmente no machine, hein? Principalmente no machine. Se você pegar o MK3 e o MK2, a revolução é... Não é só a placa de áudio, né? Absurda, não. Não é só a placa de áudio. Com certeza. Mais alguém aí, galera? Faz pergunta aí, aproveita, o homem está aqui, meu. Se vocês quiserem ir lá em Floripa, a gente pode conversar lá em Floripa. Também tem. Lá tem praia. E vamos aproveitar até o espaço, né? Ô, Júnior, fala aí, dois minutinhos, o que você faz lá em Floripa, mano? Cara, Florianópolis eu pego, vou para a praia, não gosto de mais nada. A vida que eu queria. Né, Robson? Quem dera, se a gente pudesse, sempre assim, né, Robson? Bom, a gente tem, como a gente tem a produtora de áudio lá, que é Tundum, e tem a IMEC, eu dou aula, né? Na IMEC, as aulas da IMEC acontecem sempre à noite, lá em Florianópolis. Então, assim, meu tempo lá é, cara, Correria. Dia inteiro, querendo ou não, sempre música. Então, ou eu estou trabalhando, vendendo música, vendendo meu trabalho, ou vendendo conhecimento, querendo ou não. Com certeza. Mas, assim, eu sou muito feliz com isso, porque sempre busquei isso, comecei a discotecar com 13 anos, então, isso foi em 91. e eu sou do Rio de Janeiro também, só que fui para Florianópolis pequeno, e meu sonho sempre foi trabalhar só com isso. Se eu pudesse trabalhar só com música, e acredito que muitos de vocês também gostariam de viver só disso. Isso me traz muita felicidade, muita recompensa pessoal, não é só uma questão financeira. Cada dinheiro também é bom, né? A gente pode fazer as coisas. Mas, eu sou muito feliz de poder estar aqui, por exemplo, como, querendo ou não, uma pessoa que dá aula para a IMEC na BAM, é uma honra estar aqui com a galera também, né? Muito legal. Tem vários profissionais que a gente admira aqui, e está com todo esse pessoal legal, como o Márcio também. Cinco! Ó, já fiquei aprovado, estou na média. Então, assim, para mim é muito legal trabalhar com música, e ter contato com todos esses equipamentos, como eu falei, eu gosto de fuçar em coisas e aprender sempre. E acho que para todo mundo isso é legal. tipo, hoje a gente estava ali mexendo coisas de softwares diferentes, como machine. Cara, eu acho genial quando a pessoa começa a caçar esse tipo de saída, que eu quero adequar da minha forma, você ter a sua forma de se expressar, e trabalhar com música é muito legal. É legal, né? porque a gente consegue fazer o que a gente quiser, só tem que correr atrás. Com certeza. Então, é isso aí, galera. Native Sessions, São Paulo. Grande Júnior, muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo por você compartilhar aí o seu conhecimento, né? Se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar, está na hora, é agora. Está de boa? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Se vocês quiserem ver algumas funcionalidades do teclado, a gente vai botar na sala lá de testes e tal, então, está à vontade também para utilizar. Vai estar a minha máquina lá, com todos os plugins para vocês usarem. Só vou fazer um negócio rapidinho, porque alguns acho que da outra palestra ficaram curiosos para ouvir o som do plugin de guitarra. Então, só para a gente fazer rapidinho aqui, porque aqui o som é maior, e a gente consegue ouvir melhor, eu vou abrir aqui a instância direta do Machine e vou fechar o Live. Porque eu tenho uma seção minha aqui. Aqui é a máquina. Esse plugin que eu vou abrir, que é o Electric Sunburst, acho que é uma boa solução para você que gosta de produzir em estilos musicais diversos. Vocês vão ver que os presets deles vão de A a Z, é muito legal. E muitas vezes o cara quer fazer uma música diferente. Pô, eu gostaria de fazer um house, mas se tivesse uma guitarra pesada, para ser diferente, uma guitarra com distorção, que não é comum, a gente não vê isso. E você consegue fazer, ah, mas eu tenho que chamar um guitarrista. Putz, até você achar um guitarrista que esteja disposto, se você não tem algum amigo que faça isso, por você, então é complicado. Ah, a tela não... Opa! Manda na tela aí para nós. Aê! Vou botar só o áudio aqui. Eu vou mudar o padrão de execução. Vamos dar um padrãozinho para a gente ver, uma coisa mais nervosa, para vocês verem. Muda o padrão de execução. Muda o padrão de execução, né? Cara, a possibilidade é enorme. E tem uma coisa muito legal, que não dá para ver muito bem no vídeo, mas assim, essa parte aqui, aparece em LEDs vermelhos, são os key switches, que são as mudanças de padrões de execução. E eu tenho três trecas amarelas, que estão aqui, essas três amarelas, quando eu boto algum acorde ou alguma nota, ela me dá o encerramento do guitarrista, tipo a tocada final. Você tem a possibilidade de terminar como um instrumento enorme. Então você pode fazer, tipo... Bom, isso aqui é um som bom, né? Para a guitarra já é legal. Os timbs são bons. Os timbs são bons. Cara, assim, tem muita coisa... Sabe aqueles plugins que se você começar a mexer, você vai ficar uma semana só mexendo nele, e você vai dizer, cara, tive ideia de fazer isso, tive ideia de fazer aquilo. Porque querendo ou não, você tem esses padrões de execução, e tudo você é personalizável. Você vai ter nessa região aqui de controle... Deixa eu botar aqui rapidinho. Tudo aqui eu escolho o padrão. Então eu posso deixar um clink, eu posso botar um... não crescendo, e depois o... Você cria padrões diferentes, então você pode deixar partes distorcidas, partes cleans, partes de crescendo, partes só de dedilhado, partes abafada. Então tudo no seu controle de tecla. Então você só faz a corre. E só segurando a mesma tecla. Só segurando a mesma tecla. Então, cara, isso aqui é aquilo que a gente estava falando. Pô, às vezes você tem vontade de fazer algo, né, diferenciado, e não tem, porque, pô, o guitarrista não consegue tocar daquele jeito que você quer, ou o cara gosta de tocar só de um jeito X, ele não quer fazer o que você quer. Aqui não, aqui você é o guitarrista, você manda a máquina fazer e toca o pau. Então, eu acho que dos plugins últimos que foram lançados pela Waves, esse foi uma revolução... Legal. Bem grande no mercado, e acho que a galera vai usar bastante. É um ótimo plugin também, né? É, e é legal. Meu querido, infelizmente, acabou o tempo. Fui avisado que temos um minuto para encerrar. Sim, tem um minuto. e foi um prazer estar aqui com vocês, gente, sair de um outro lado do mundo e vir aqui encontrar com essa galera toda de novo. Não tem preço. É muito bom. Muito bom mesmo. Juninho, muito obrigado, mano, você ajudar a gente a fazer essa empreitada aqui. Valeu, muito obrigado, hein, gente. Aplausos, 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 Obrigado.